Em São Caetano, a igreja promoveu mais uma edição do culto Elas, com o tema Mulheres em Construção. A pastora Lúcia Bittencourt, hoje da Videira Romênia, foi uma das preletoras. No dia 19 de junho, a Videira, em todo o Brasil, vai levantar uma oferta especial para abençoar as igrejas fora do país. É a tradicional oferta das missões internacionais. Sua contribuição será muito importante. A vinha está presente em mais de 30 países. Participe você também. Será no domingo, dia 19 de junho. Aleluia! Participe você também. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, queridas? E vai ser mais um dia abençoado. Mais um dia abençoado. As matrículas para as turmas do seminário estão abertas. Para as aulas presenciais, no prédio da Armênia, são 50 vagas disponíveis. Mas dá para fazer online também na plataforma Zoom. O pastor Hugo Delmondes, diretor da Escola de Ministério, explica melhor. Olá, queridos. A partir de 1º de agosto, nós estaremos com uma nova turma de seminário na Escola Videira de Ministério e as inscrições já podem ser feitas a partir de hoje no link que você pode pegar com o seu pastor. Senhor, não fique de fora. Deus reservou esse tempo para mudar a sua vida, treinar você para o cumprimento do propósito dele na sua vida e através da sua vida. Então, não fique de fora. Procure ainda hoje a sua liderança e faça a sua matrícula. E cheio-vos do Espírito. Quando você está cheio do poder de Deus, as coisas na sua vida são aceleradas. Quero te falar, a normalidade minha e sua não é esse mundo que eu e você vivemos. A normalidade é o reino de Deus do qual nós fazemos parte. Você vive o que o céu vive. E o céu não vive debaixo do tempo. As coisas vão se acelerar. E aquelas coisas que você está falando assim, isso vai demorar muito. Deus está falando, não vai. Porque eu vou agir. O que é que não estava funcionando? Vai funcionar. Porque nesse ano Deus vai trazer mais ainda essa forma de viver dos céus para a sua vida e para a minha vida em tudo aquilo que nós vamos fazer. A hora que você vê a pequena nuvem, você fala, meu Deus, chegou a tempestade de bênção na minha vida. E agora, eu vou te dizer também que você está só. Obrigado.